Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso penúltimo programa desta temporada 2022 do Enem, com o nosso programa de matemática, aula 21, onde vamos trazer mais quatro questões da prova de 2017, a primeira aplicação da prova de 2017, trazendo mais quatro questões desta prova. Então vamos a elas. Questão número 1 na tela diz o seguinte. A avaliação de rendimento de alunos de um certo curso universitário fazia-se na média ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos seus respectivos números de crédito, como mostra o quadro. Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período eletivo, maior a sua prioridade na escolha de disciplinas para o período seguinte. Isso é bom para quem vai fazer faculdade, presta atenção. Na avaliação da faculdade é assim que funciona, tá? Em número de créditos e a nota vai variar de acordo com o seu ponto de crédito, certo? Determinado aluno sabe que se obtiver a avaliação bom ou excelente, conseguirá a matrícula nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as quatro provas das cinco disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina 1, conforme o quadro aqui abaixo. Para que ele atinja, então, seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina 1 é... Então, ele quer o quê? Então, nós temos aqui o quadro das médias, né? No caso, é referente a bom e a excelente, né? E aqui ele fala também sobre média ponderada, tá? E ele fala, então, da nota mínima. A nota mínima que ele tem que tirar, então, na prova 1, né? Então, na prova 1 aqui, então, vai ser... Então, eu vou chamar de x, né? Que é o valor que eu não sei, né? Então, a nota mínima para ele escolher as disciplinas, para ele ter uma avaliação bom ou excelente, no caso, para ter uma avaliação boa, né? Ter uma avaliação boa, então, a nota geral deve ficar aqui em 7, né? Maior ou igual a 7, tá? Então, é isso que a gente tem que atentar. E a média ponderada, a gente vai fazer, então, o seguinte, né? A gente vai pegar as notas e cada nota a gente vai multiplicar, então, o seu respectivo número de créditos e fazer a soma e somar pelo total de número de créditos, tá? Isso aí que é média ponderada, né? Diferente da média aritmética, que a gente só pegaria, então, as notas e dividiria pela quantidade de disciplinas. A média ponderada já é diferente, né? A média ponderada vai pegar cada nota, multiplicar por cada número de crédito, somar e dividir pela soma dos números, pelos números dos créditos aqui, tá? Então, vamos fazer, então, a nossa conta. E aí, a gente vai pegar, então, esse valor aqui, de repente, então, a maior ou igual a 7, né? Para saber a nossa referência de que ele precisa, então, ter, né? Uma nota mínima, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, então, 7, vai ser igual... Então, vai ser igual a 12 vezes x, mais 4 vezes 8, mais 8 vezes 6, mais 8 vezes 5, mais 10 vezes 7,5, tá? Então, eu peguei a nota e multipliquei, então, pelo número de crédito. E aí, eu vou salvar, então, o que está de crédito. 12 mais 4, mais 8, mais 8, mais 10. Então, isso significa a média ponderada, tá? Então, 7 vai ser igual a quem? 12x, mais 4 vezes 8, 32, mais 8 vezes 6, 48, mais 40, é 8 vezes 5, mais 75, né? Que é 10 vezes 7,5, tomando por... 8 mais 8 aqui, 16. Então, dá 16. 26. 28, 32, deixa eu ver se isso... 42. Aqui dá 42, tá? Então, fazendo essa conta... Fazendo aqui a conta, vamos somar... Aqui, deixa eu pegar a minha anotação aqui, né? Para a gente não se perder. Então, vamos ter 7, vai ser igual... 12x... Somando isso aqui tudo, vai dar, então, 195... Divididos por 42, tá? Aí, o que vai acontecer? Deixa eu fazer aqui em cima, né? Fazer aqui em cima. Aí, se aceitar o 7 vezes 42, 12, igual a 12, menos mais 195. 7 vezes 42, vai dar 294. 294, passando 195 para cá, menos 195, igual a 12x. vai ser igual a 99. E vai ser igual, então, a 99 sobre 12. Então, x vai ser igual a 8,25. Então, a nota mínima que ele deve ter, né? O aluno, vai ficar com a média boa, né? A média referente a bom. Aqui, para ele poder conseguir a matrícula, então, deve ficar aí, gabarito item D, né? 8,25. Certo? Estou tranquilo? Entendeu como é que é a média ponderada? Então, a média ponderada, eu vou pegar, então, as notas, vou explicar, no caso aqui, pelo número de crédito, cada nota, cada número de crédito, somar tudo, e depois somar pelo total de número de crédito, né? Dividir pelo número de crédito somado aí, por esse total, tá? Diferente da média aritmética, né? A média aritmética seria apenas pegar ali o quadro das notas, né? Se fosse a média aritmética, eu saia pegar, então, esse quadro aqui das notas e dividiria pela quantidade de disciplina. Tá? Perfeito? Seguindo, então, para a questão de número 2, na tela, a questão de número 2 diz o seguinte, Em um teleférico turístico, desculpe, em um teleférico turístico, bondinhos saem de estações ao nível do mar e do topo de uma montanha. Então, temos bondinhos que saem de estações ao nível do mar e do topo de uma montanha. A travessia dura um minuto e meio e ambos os bondinhos se deslocam à mesma velocidade. 40 segundos após o bondinho A partir da estação, parte da estação, 40 segundos após o bondinho A partir da estação ao nível do mar, ele cruza com o bondinho B que havia saído do topo da montanha. quantos segundos após a partida do B partiram o bondinho A? Então, vamos lá. Vamos entender aqui o problema. Então, nós temos aqui vamos supor que seja a trajetória de ambos. Lembrando que o tempo o tempo o tempo o tempo é o tempo de travessia deles de um minuto e meio vai ser igual a um minuto 30 segundos e multiplicando isso aqui transformando para segundos eu vou ter 90 segundos e nós sabemos que a velocidade de A é igual à velocidade de B. Nós sabemos disso. então, nós sabemos que aqui o bondinho B sai daqui e aqui sai o bondinho A o bondinho A vem nessa direção e o bondinho B vem nessa direção. a gente sabe que então mais ou menos aqui o bondinho A encontra o bondinho B e aí tudo bem né só que ele fala que 40 segundos após o bondinho A partir da estação do nível do mar ele encontra com o bondinho B então o bondinho B já estava se dirigindo para cá no caso então aqui então no caso aqui então o B ele já tinha saído né então aqui 40 segundos o A já levou aqui né segundos tá então se o A levou 40 segundos para fazer essa travessia o B levou quantos segundos para chegar ali o cruzamento entre o A e o B né só pegar o total aqui da travessia né não leva 90 segundos então travessia do B depois são 50 segundos né então é no caso quando o A partiu o B já havia partido né o caso então o B já havia partido antes do A partir eles não partiram ao mesmo tempo certo e aí essa diferença do tempo a gente vai fazer pelo seguinte vou pegar então fazer subtração o B menos o A vai ter 50 segundos menos 40 segundos então vai ser 10 segundos então quantos segundos após a partida do B partiu o bondinho A então o bondinho A partiu 10 segundos após a partida do bondinho B então né então o bondinho 1A partiu quando o B já completava 10 segundos de travessia eu disse que o tempo aqui do bondinho B é de 50 segundos e o de o A é 40 segundos entendido isso? então olha só vamos lá quem não entendeu aí o tempo total de travessia de ambos é 90 segundos de um A contra o outro o B já havia partido e o A ele encontrou o B 40 segundos ali do tempo de partida dele então o B já havia andado ali já havia feito tempo ali de 50 segundos de travessia ali do tempo dele de travessia e aí para saber o tempo de partida do B antes do bondinho A aí eu peguei a diferença de um para o outro então por isso que deu 10 segundos aí então aí o nosso gabarito que tem B é 10 segundos é então antes do bondinho A o B já havia partido 10 segundos antes do bondinho A tá porque se o B tivesse partido feito a partida ao mesmo tempo que o bondinho A eles não se cruzariam ali no eles teriam a mesma duração de tempo já que eles têm a mesma velocidade então ele ficaria 40 segundos e 40 segundos por isso que o B teve que partir antes para poder se encontrar com A tá bom? entendido aí essa história meio complicado né mas vamos lá vamos entendendo aí então vamos seguir para a próxima questão questão aí a questão número 3 na tela para vocês diz o seguinte 3 alunos x y e z estão matriculados em um curso de inglês para avaliar esses alunos o professor então optou por fazer 5 provas para que ele seja aprovado nesse curso o aluno deve ter a média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6 na tabela estão dispostas as notas de cada aluno que tirou em cada prova então aqui as notas com base nos dados da tabela e nas informações dadas ficará ou ficarão aprovados os alunos então nesse caso aqui diferente daquele problema número 1 então é média aritmética então é apenas então vou somar diferente do outro multiplicava pelo número de crédito desse aqui não aqui é apenas vou somar todas as notas de cada um e dividir pela quantidade de provas no caso como são 5 provas vou dividir pela quantidade de 5 provas vamos lá aqui vamos fazer aqui então aqui para para x para x para x vamos ter aqui a média chamada n1 n1 então vai ser o que 5 mais 5 mais 5 mais 10 mais 6 tudo então dividir pela quantidade de provas que são 5 aqui então vai ser 5 mais 5 10 15 25 31 sobre 5 31 sobre 5 então vai dar aqui quanto 6,2 6,2 então esse aqui é maior do que 6 então está aprovado vai ter que estar aprovado para para o y chamar de m2 então vai ter esse 29 4 mais 9 mais 3 mais 9 mais 5 dividido por 5 que é a quantidade de provas então aqui somando vai ter 9 com mais 9 ou 18 né 18 aqui com mais mais 8 vai dar vai dar no total aqui então 30 tá então aqui ó aqui vai ser ó 7 tá então vai ser vai ser 30 30 por 5 né olha só vamos lá devagarinho já vai ser ó 9 por 9 18 aqui 8 e de 12 né 4 mais 8 12 12 com mais 18 30 divididos por 5 então vai ser 6 então vai ser aprovado também né porque é maior ou igual a 6 né aqui ó aqui ó maior ou igual a 6 tá onde foi aprovado também então para o z para o aluno z m3 vai ser igual então a 5 mais 5 mais 8 mais 5 mais 6 sobre 5 então aqui vai ser ó 5 mais 5 10 com mais mais 11 21 com mais 8 29 certo 29 por 5 29 por 5 vai dar então 5,8 então aqui tá reprovado então ele foi reprovado então reprovado tá então aqui no caso o único aluno que foi reprovado foi o aluno z então o nosso gabarito aqui e tem entender né então como é média aritmética eu só vou pegar então vou varrer a soma toda das notas e dividir pela quantidade de prova então aí gabarito então aí no caso né vou somar todas as notas e dividir pela quantidade de prova tá bem simples aí porque é a média aritmética tá bom então o único aluno que ficou reprovado nesse caso foi o aluno z certo entendido aí então a diferença da média ponderada para a média aritmética beleza seguindo então para a nossa última questão aí da nossa penúltima aula número 21 né então do nosso segundo PNEM temporada 2022 2022 com a prova de 2017 na tela então para vocês aí né então diz o seguinte para realizar a viagem dos sonhos uma pessoa precisa fazer fazer um empréstimo no valor de 5 mil reais para pagar as prestações dispõe é dispõe de no máximo 400 reais mensais para esse valor de empréstimo o valor da prestação P calculado em função do número de prestações N segundo a fórmula então a fórmula está aqui embaixo então essa aqui é a fórmula que o problema já nos deu tá se necessário então utilize 0,05 como aproximação para log de 1,013 2,062 como aproximação para log de 400 e 2,525 como aproximação para log de 335 de acordo com a fórmula o menor número de parcelas cujos valores não comprometem comprometem um limite definido pela pessoa é então ele quer saber o número de parcelas que a pessoa deverá então fazer esse pagamento aqui nesse caso podemos então calcular de duas maneiras vamos ter então duas maneiras para a gente calcular mas antes eu deixo você parar os nossos dados então vamos lá pode utilizar então log de 1,013 que vai ser então 0,05 log de 400 vai ser então 2,02 e log 335 vai ser então 2,525 tá? aqui nós já mostrei então duas maneiras da gente calcular aqui vamos à primeira maneira aqui da primeira maneira lembrando que nosso valor de parceria é 400 reais né? as parcelas que ele quer né? então vai ser no máximo né? vai ser maior ou igual menor ou igual a 400 tá? e aí vai ficar da seguinte forma né? substituindo aqui os valores substituindo os valores aqui então vai ser ó 5.000 deixa eu mudar aqui a cor vamos ficar mais tranquilo olha aqui então vai ser ó 5.000 vezes 1,13N né? que é uma parcela vezes 1,013 sobre 3N menos 1 de 9 ou igual a 400 né? que é o valor que eu quero então as parcelas que é no máximo 400 tá? então fazendo essa conta aqui ó 5.000 vezes 0,013 0,013 então vou ter 65 vezes 1,013 N sobre 0 3N menos 1 menor ou igual a 400 tá? tudo bem até aí? aí agora o que eu vou fazer? eu vou pegar essa expressão aqui e vou passar para cá e eu vou seguir para cá também então vai ficar ó 65 vezes 1,013 N vendo aqui esse 400 eu já vou colocar aqui dentro aí vai ser então 400 vezes 1,013 N menos 400 tá? esse número aqui ó preste atenção esse número aqui é similar é similar que esse número aqui correto? o que eu posso fazer? eu posso fazer a operação com ele eu vou jogar esse valor para cá tá? então vou fazer a subtração já vai ficar ó preste atenção deixa eu só ver vou ficar aqui minhas pontas vai ficar ó menos 3 3,5 vezes 1,013 N menor ou igual a menos 600 beleza? entendeu? peguei o valor fiz a operação contrária e aí eu fiz a subtração aqui vamos multiplicar com menos 1 como eu tenho sinais negativos em ambos nos lados então vai ser ó 3,5 vezes 1,013 N e o sinal vai inverter né? o sinal aqui vai inverter e logo 400 beleza? aí o que eu vou ter que fazer aqui agora? aí agora eu vou fazer a aplicação do log aplicando o log em ambos os lados tá? aí o que eu vou ter aqui ó log 3,3,5 vezes 1,013 N maior ou igual a log 400 né? lembra que o log da operação de multiplicação qual é o log da operação de multiplicação? é a soma né? então aqui vai ser log 3,3,5 mais log de 1,013 N que vale de 400 tá? aqui eu já vou substituir ó log de 3,3,5 qual o valor valor de log 3,3,5 é 2,5 2,5 né? aquele dano problema mais operação do log aqui da potência né? é aquele catacumba aqui pra cá né? então a potência que tá aqui ele desce pra cá então vai ser N log de 1,03 a 0,05 e logo de 400 né? que ele deu também ali é 2,02 né? 0,02 certo? então fazendo aqui a conta não vai dar espaço né? vai fazer aqui no cantinho vou fazer já direto então aqui ó então o nosso N fazendo as contas aqui vou passar esse 2,2,5 pra esse lado aqui né? ele tá indo então vai ser 0,0 só ver aqui com minhas anotações então aqui vai ser 0,0 0,77 sobre 0,005 portanto aqui o nosso N vai ser maior ou igual a 15,4 tá? o nosso valor menor do mesmo de parcelas estão disponíveis aqui então arredondando vai ser nosso D né? 16 parcelas vou ver a barita aqui e tem D tá? essa é a nossa resposta aí 16 parcelas tá? aí eu vou fazer então a outra maneira com mais calma né? pra nós aqui vamos lá a outra maneira vamos lá separando aqui os nossos valores né? que a gente já tem disponíveis aqui disponíveis aqui por exemplo o log vou botar aqui o log log de 1,3 é igual a 0,05 log 3,3 vai ser igual então a 2,062 e log 400 vai ser igual a 2,525 a outra maneira aqui que eu vou fazer é o seguinte eu vou pegar esse valor eu vou chamar aqui eu vou chamar de x ou de m vou chamar de m o valor de 1,03 n tá? peguei então esse valor de 1,03 n e vou chamar de n né? pra facilitar as nossas contas aí vai ficar assim ó então vai ficar 5.000 5.000 vezes m vezes 0,013 sobre m menos 1 tá? então isso aqui vai ter que ser isso aqui vai ser igual a 400 100 então eu fiz isso tá? então eu peguei o valor de 1,013 e vai dar n e vai ser chamar de m tá? 5.000 vezes 0,13 então vai ser 65 olha aqui ó vai ser 65 m né? porque tem esse n igual 400 n menos 1 não é só pra facilitar nossas contas então 65 m vai ser igual a 4% n menos 4% né? pra vocês verem que são números iguais é como se eu fosse pegar uma variável ali né? pro x aí vai ser então ó 65m menos 400 n igual a menos 400 menos 335 335 n igual a menos 400 multiplicando aqui por menos 1 tá? e aí agora esse valor de n ó n é igual a 400 300 sobre 335 beleza? aí agora o que eu vou fazer? aí agora eu aplico o log clicando o log clicando o log então as duas funções aí eu já substituo o valor de n por esse valor aqui né? a gente pegou então vai ser aqui ó log de 1,013 n igual a log 400 sobre 335 tá? vamos fazer então as nossas propriedades né? propriedade aqui da potência do logaritmo eu pego então a potência e jogo pra cá cn log de 1,013 qual é a propriedade do log para a fração? na multiplicação a gente soma os fatores na na divisão na fração então a gente vai subtrair os nossos fatores então vai ser log 400 menos log 335 entendido? aí eu vou fazer pra cá que eu tenho mais espaço eu vou fazer pra cá então substituindo os nossos valores log n qual é o log de 1,013 vai ser 0,005 igual log de 400 menos 2,525 menos log de 335 2,02 é isso é isso deixa eu ver se tá certo aqui só pra gente só pra ver se eu tô indo bem só pra ver se eu não errei nada já errei aqui log de 400 aqui ó fiz com a fusão log de 400 log de 335 é 2,525 e log de 400 é 2,602 só pra ver se eu não errei nada eu vou fazer uma fusãozinha aqui aqui é 5,2,5 pronto né só pra gente não errar aqui né agora sim já estamos indo bem aqui é menos então aqui vai ser 0,005 n aqui vai ser 2,602 menos 2,525 vai ser então 0,077 então nosso n vai ser 0,077 sobre 0,05 então nosso n vai ser igual a 5,4 né mas como ele quer o número de parcelas então a gente arredonda esse valor então o nosso número de parcelas então número de parcelas vai ser igual a 16 ok compreendido né aí eu quero depois saber de vocês comenta aí nos comentários abaixo né qual das duas maneiras você achou melhor de resolver essa daqui ou essa daqui né então hoje por hoje é só né então nos veremos semana que vem né então essa foi a nossa penúltima aula a aula de número 21 do nosso programa segundo ao PENEM então nos veremos aí na próxima semana obrigado pela atenção atenção Tchau.